Considera as afirmativas a seguir. Alguns homens jogam xadrez. Quem joga xadrez tem bom raciocínio. A partir dessas afirmações, é correto concluir que todos os homens têm bom raciocínio. Não, eu estou falando que alguns homens jogam xadrez. Quem joga xadrez tem bom raciocínio. Então, se bom raciocínio está aqui, quem joga xadrez está dentro. Quem joga xadrez está dentro. E ele fala que alguns homens jogam xadrez. Isso é uma das opções dos conjuntos apenas. Pode ser que eu tenha aqui os homens. Pode ser que eu tenha aqui. Aí essa é a interseção entre eles. Mas não garante que vai ser esse tipo de diagrama. Pode ter mais possibilidades. Mas esse é o comum para se resolver isso daqui. Se valer para esse, eu não posso afirmar. Mas se já não valeu para esse, eu já garanto que não dá certo. Aí ele fala na B. Mulheres não jogam xadrez. Cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu não estou falando nada de mulheres aqui. Então, eu não posso afirmar nada das mulheres. C. Quem tem bom raciocínio joga xadrez. Não. Quem joga xadrez tem bom raciocínio. Então, o xadrez está dentro do ter bom raciocínio. Pode ser que exista pessoas que tenham bom raciocínio que não jogam xadrez. Então, eu não posso afirmar essa C. Aí a D. Homem que não tem bom raciocínio. Homem que não tem bom raciocínio não joga xadrez. Por quê? Porque o xadrez não está dentro de ter bom raciocínio. Todo mundo que joga xadrez tem bom raciocínio. Se o homem não joga xadrez, é claro que ele não tem bom raciocínio, porque ele não está dentro do xadrez. Então, a alternativa D está correta. Aí, 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 quem não joga xadrez não tem bom raciocínio. É o que eu disse, ó. Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio. Pode ser uma pessoa que tem bom raciocínio aqui, mas não joga xadrez. Ninguém afirma isso, ó. Como na C, ele disse o seguinte, ó. Quem tem bom raciocínio joga xadrez. Não, eu não posso afirmar isso aqui. Aí ele fala, quem não joga xadrez, ó. Quem não joga xadrez não tem bom raciocínio. Não posso. Vai que ele tem bom raciocínio. Isso eu não posso concluir. Por isso que a única que eu posso concluir aqui é a alternativa D.